É rapaziada, tem um amigo aí que tá começando o canal do YouTube, mano Quem puder dar uma moral aí, ó Só se inscrever lá no canal, vai ajudar pra caralho Vai botar pimenta no YouTube Ele falou que ele posta vídeo todos os dias De segunda a segunda, às 11 horas Então você aí que não almoça, sei lá 11 horas, tá boba Moscando? Já se inscreve lá no canal dele que ele nunca deixa sem vídeo Tem dúvida com vários amigos aí E é isso aí, vou ajudar ele aí Ele tá tentando uma meta de um milhão aí Humilde E sabe até final de 2020, um milhão no YouTube Pog Primeiramente, bom dia Segundamente, stream às 19h04 Com a volta do iolandês de lutador Agora eu quero ver se 19h04 Ele vai entrar no TS e vai tá com a live online Quem aí é iodete? Quem aí gosta do iodão? Quem aí? Iodão abriu a live O cara para tudo pra fazer pra ir ver o iodão Quem é assim? Tem muita gente assim Toda essa rapaziada aí que acredita no iodão Porque ele vai atrasar Ó, 19h01, falta 3 minutos Ele tá online, mas ele não tá streamando, né? Igual o YouTube Abandonei o pinto pra vir pra cá Clipzinho, ó Grave esse link, rapaziada Aí, ó 19h04, rapaziada Cadê? Ele tá streamando? Não tá É intro Vocês querem live de intro? Eu também posso fazer live de intro Vamos ver qual que vocês gostam mais Isso aqui não é uma live Isso aqui é uma live? Não é uma live Aí sim, está começando Ela não começou Quem começa quando começa Mais uma vez Bini tribe na pontualidade, né? Sabe? Eu acho que você tem que começar 1x0 Porque na época que sua conta virou o nariz do pinto Eu não vi você jogando um game naquela conta Aí você já tá de vira desculpa, então Não Vocês acham, chat? Alguém viu o Yoda jogando com a conta nariz do pinto? Eu joguei, pô Eu não vi não Ah, é N-A Tem até vídeo no YouTube Tem até vídeo no YouTube, pô N-A live Vai, entra aí Já chama aí, ó Red Yoda S-L Pipi e Menta Acho que cada um pega o que for melhor aí pra estratégia, né? Esse é você, o Freguerone? Quem sabe o que é Freguerone? Perdeu o X1 pra ele? É Foi o MD1 ou o MD3? MD1 Você quer jogar o quê, então? Ninguém sabe jogar com o Champion Quem sabe jogar com o Champion? Pô, vamos jogar de Garen, mano Primeiro é Garen, hein? A gente tá trocando o Champion Não, o MD1 É N-A, velho É, tudo ou nada Como assim não, velho? MD5, velho Tudo ou nada, o Yoda 1 Aí eu não vou jogar de Garen, não, pô Aí você quer jogar do quê, então? Não sei É o que é mais da hora, pô Achei que ia ser MD5, velho Não, fala N-A é Pimp, velho Fala aí, fala aí Fiz um raiz, é tipo MD3 e final MD5 Você já tá na final? Mas então cada um vai com o seu herói aí, aleatório e já era Você tem certeza? Você quer ir farpar, vai ser muito fácil, velho Eu acho que se for aleatório, o pau vai comer solto Tindouro Místicos Nasuzada? Crank, meu amigo Aí, rapaziada, 1-0 Faça suas apostas Frielo, né, rapaziada? Frielo, usado GG, Yoda wins Vou ter uma música de suspense, rapaziada, só pra... Então vai, bebê, bebê Tá bagulho é louco? X1 valendo Nick O famoso Piritar Agora é um contra o outro Tá confiante? Tá confiante, Yoda? Eu nasci pronto já Já nasceu vestido, Yoda 1, né? Beleza Vamos ver, então Não vale, então não mate Não vale, então não mate Opa E o cego? Tá testando o rei O famoso X1 Eita, chupou o Minho E aí, Yoda? Com alegria? Mano, é muito chato jogar esse X1 com essa música, velho A música, né, GG? GG é música Vou até baixar a música aqui Colocar a música de yoga aqui, velho Esse pique aí que você tem Só carta na manga, assim? É minha carta na manga E esse senhor aí? Tá só testando? É a primeira vez que tô jogando de nasus, velho Tá só sincero Mas o boneco é broken, mano Você não vai ver, não, Pipe? Ah, eu tô mech Você acha que eu deveria ir ver? Não, pô, fica aí, pô Chupou o Minho vai pra ganhar vida, mano Pô, pra ficar mais... Aí, ó Boa Vamos que você fica mais na lenda aí, ó Eu tô dando um sandinho aqui pra dar um chocuburi Agora aqui tá sem mano, né, mano? Eu? Eu tô mech, pô Mech, né? Você não tá mech, não? Ah, eu tô mech, mano Imagina que pica que eu pego, tipo, como um biscoito e faço aqui, ó Vai foda Falou Vamos olhar Qual link você vai querer? Qual link eu vou querer? Ah, não sei Tava pensando em... Billy Pet Eu não pensei nisso ainda, tá ligado? Acho que Billy Pet ele fica legal Pô, as potes tão fazendo falta aqui, hein? Fazendo falta potes aí Tá, tô mano, porra Tá dando dano aí, Pipe? Tá dando dano aí, Pipe? Eu tô de boa aqui, tá de boa aí? Agora o Billy Key vai fazer a diferença O Billy Key? Sabe que eu tenho mais céss que você, né, Pipe? Pô Você cara que, tipo assim, se você ficar na área da minha... Do meu E Você tomar dano, né? Tá meio aqui, pô Eu vou dar uma chupadinha aqui Ah, sei Tá gostando não, hein, não? Então vem cá Toma Peri vida Peri tristeza já Ah, não é tomado, porra Vou até dar um flash aqui, mano Pode dar um chance aqui Tomado, porra Ai, fudeu Olha como ele vai, só na chupância Olha o Pipe Tá vendo O famoso 1x0 Vamos que vamos, já previou então pra cá Tem que ser com essa runa aqui, mano Eu pensei que só tinha 10 sets pra fazer a runa, né? Não, esse jogo ele vai ganhar Se você não ganhar esse jogo, Pipe Aí, e o, calterado, né? Não, se você não ganhar esse jogo Eu não vou nem jogar o terceiro, tá? Eu esqueci a runa, a spell É isso, Yodão Já posso botar um a um aqui, já? Pode Botar um a um aqui já, rapaziada Sem querer zicar Mas já me zicando Pipe começa perdendo Para dar chances para o Yodin A dar o comeback E mexer um 3x1 Imagina se o Pipe perde esse jogo, velho O que será que eu desço se você perder, Pipe? Aí, vamos de próximo, né? Caralho, meu moleque Eu não tenho ataque speed Não tem nada nessa porra, velho Vamos achar que faz isso Ai, fudeu Ah, eu peguei level 2, viado Aí, e o choque, né? Pum Ó o cometa Aí, e o trotos, né? Ah, velho Não tinha o que fazer, né? Ah, de comer Ai, rapaziada Vocês viram o primeiro Como foi pegado, né? Agora que eu tô trarerdando Tá fácil E você vai perder o x1 Só pra aprender a não desmerecer Tá muito puto, velho Yodão, ele falou o quê? Ah, vou pegar a Tristana de cometa aqui E fingir que tô trolando Mas a True É que o Pipe é fácil Eu tô lendo entrelinhas aqui, meu parceiro Piriquentlin versus Yocamp Aí Aí eu quero ver esse duelo, hein? Piriquentlin tá de rio Vai, rapaziada Pode botar 2, 1 aqui, Pipe E aí, Yodinha, tá preparado? Segunda vez, né? Já perder x1 com o Pipe Vou assim, segunda vez Segunda vez A primeira vez A primeira vez que a gente jogou x1 Trashard igual esse, você perdeu Bom, vamos aí Bem-vindos ao Farm Simulator E o Dioto, né, velho? Aí, ô mira, né? Trolei, mano Trolei, fofo Puta que pariu, velho Quanto tá o x1, mano? Tem um placar gigantesco na tela, meu parceiro Ah não E o famoso E o Marco E o O Threadway E o Pelé E o Gingado E o conhecimento de Spell E o baitador E o zoning com o Atlético E o 2x1 vem aí A pressão agora vem para Jogador Pipe Pimenta O que será que está acontecendo? E o, Oriana Que porra é essa? E o, Ori? Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Como é que eu vou saber que o Pipe Tá Como é que eu vou adivinhar Que o Pipe tá fazendo Se nem ele sabe Que ele tá fazendo, velho? Como assim, mano? Meu Darius é quentíssimo O que é que eu vou adivinhar Caralho, tomar no cu, velho Ai, velho Ai, Birinique É isso, rapaziada Vai falando aí, chat Me dá ideias aí, velho Eu só queria Desculpa aí a toda a nação Bilibili mais uma vez Mais uma derrota Mas pelo menos O meu nick não vai ser Mais sempre ser Preguerone Eu acho que essa aqui dá Gente, é essa aí Não dá? É bom porque Sempre que você cair contra mim Você vai lembrar do seu vídeo No YouTube, tá ligado? Da sua série no YouTube Ah, dá pra colocar Vai ser esse aí? Só pra você lembrar Da sua série no YouTube, velho Porque sempre que você estiver Fazendo sua série Viltando as lendas Você vai lembrar da Yolenda Ah, eu acho que dá um champ Pra minha série Não dá nem pra ler Porque é muito grande Yolenda é bisol Sentindo um negócio estranho aqui Vamos de duas aí, Pipe Na moral A gente vai fazer isso Uma vez por mês Vale do nick Uma vez por mês? Nada A cada 15 dias A cada 15 dias Até ainda acabar seu RT Mano, eu pedi o X1 Pro G é magro Pro Fome e Irone E pro YoHead Eu já posso pedir música já, né? Perdi três Caralho, velho Deixa eu escolher uma música E aí Obrigado.